Basta tirar a letra I, por exemplo, I38, ou fazer a obrigação. Por exemplo, a partir de hoje, é o obrigatório pistolas em todos os postos de trabalho. Ah, o dono de empresa já vai ficar puto. Isso é uma coisa palpável? É uma coisa palpável. É um calibre... Vamos supor que a gente não conseguisse mexer nos calibres. Não conseguisse mexer nos calibres. Alterar. Por mais que tenha o decreto, por mais... Mas é uma coisa palpável. Ah, o 38 é obsoleto. Vai ter que usar... Apolir o 38 da legislação. Se apolir o 38, já vai dar uma... E é palpável. É palpável. Por quê? Porque a gente tem parâmetro da segurança pública. Por que foi extinto da segurança pública no Brasil? Porque foi considerado obsoleto. Então esses caras mesmo da segurança pública, eles não vão ter argumentação. A hora que vem um coronel dono de empresa lá... Ah, mas o 38 também foi. Então por que não volta para a polícia militar o 38? Pois é. E outra... O calibre 380 está abrangido na legislação da segurança privada. A única coisa que é e vai ser o equipamento que está obsoleto vai ser substituído por equipamento. da mesma calibre, da mesma potência, da mesma coisa, só que com uma capacidade diferente, com uma resposta diferente. Ele já está na portaria. Você só precisa fazer uma instrução normativa para que o vigilante, as empresas se adaptem e o vigilante atire com a pistola. Acabou isso. Já é um passo. Já é um passo. Já é um passo. Outra coisa que é palpável, mesmo que não mude o calibre, é fazer variação do tamanho de cano da calibre 12. Também. Outra coisa que é ridículo. O cara num Uno Mob, que nem esse que eu dirijo aqui, fazendo escolta, e tem que desembarcar com... Eu falei para o Guerreiro outro dia lá, ele falou, ah não, esse é treinamento. Aí os caras querem desembarcar com aquela 12 na plataforma AR lá. Cara, aquilo lá é gigante, cara. O cara sair... Cara, cara, não é uma questão de treinamento balístico, é uma questão de física, pelo amor de Deus. Como é que vai passar uma vara de pescar naquela? Eu não estou dizendo da qualidade da arma. Atenção, estamos dizendo do comprimento da arma. Sim. Porque se colocasse ela em 14 polegadas, não, libera calibre 12, de qualquer estilo, modelo e tamanho. É uma calibre 12. Eu estava ali em modelar R15 com 5 ou 6 tiros, com vários carregadores e com 14... Cara, 14 polegadas de cano é uma delícia aquela arma, velho. E é uma arma. Até pela segurança do operador dentro da viatura, de embarcar, desembarcar com uma arma daquela lá. É um terrível. O cara vai tentar sair, ele engancha na porta e não sai. Principalmente por causa disso. Principalmente por causa disso. É uma coisa palpável. Mas sabe por quê? É porque o pessoal quer ir com muita sede ao pote. Ah não, eu quero andar de basura. Fuzil, eu quero fuzil. Vamos fazer, vamos andando a passos pequenos, mas a passos firmes. Do que se eu chegar lá e dizer, olha, eu quero fuzil, fuzil. Ah, isso eu deixo de tirar. Ok. Então, só diminuir aqui o tamanho do cano e já está bom para nós. Que não está. Mas a gente já sabe. Isso é uma conquista, cara. Uma bichinha de lá. Imagina, todos os modelos em R15, 14 polegadas de cano, botar ali dentro do carro de escolta, no carro de transporte de valores, que já diminui, já melhora. Cara, tirar os 38, a bola dos 38 e botar. São pequenas coisas em que a gente vai colocando devagar.